Live Mundial FM Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Por acaso vocês já observaram como volta e meia nós estamos descontentes com algo na nossa vida? Nós nos ocupamos com os atritos, nos ocupamos com desentendimentos, com aquelas lembranças dolorosas e a cada obstáculo parece que a gente se afunda um pouco mais em meio a tudo isso, aos acontecimentos e também às lembranças. Agora eu te pergunto, que tal ressignificar o que você está sentindo agora? E você pode me questionar, mas como que eu faço isso? E eu te digo por experiência própria que eu concluí que nós atraímos para as nossas vidas pessoas, eventos e experiências a fim de que nos ensinem alguma coisa. E quando estamos prontos para aprender, o universo faz chegar até nós o mestre. Sabe quem é o mestre? A vida é o nosso maior mestre. É a maior universidade que existe. E saber disso é ter consciência que eu atraio os mestres para me ensinar diferentes lições. E assim, eu não me sinto mais uma vítima dos acontecimentos e das pessoas que me rodeiam. Porque eu sei que eu estou na cadeira do piloto da minha vida. Para entender esse princípio, é preciso aceitar que o mundo é um reflexo de nós mesmos. E que nós sempre enxergamos e vivenciamos o mundo baseados em como nos sentimos em um determinado momento. Mas o ponto fundamental é que ninguém pode aborrecê-lo, a não ser que você permita. A melhor época para ser feliz é exatamente agora. A nossa vida sempre estará cheia de desafios, cheia de surpresas e lamentar com certeza não irá solucionar os nossos problemas. Volte-se para aquilo que você já tem e agradeça a Deus por isso. Tome decisão pela sua felicidade, pela sua paz, pela sua alegria. Acredite que ao ter gratidão por mais um dia, na certeza que você fará o seu melhor dentro das suas limitações e que você poderá sim se superar. Muitas portas haverão de se abrir. Porque a felicidade, ela não bate em portas de lamentações. É importante que você se queira bem. É importante que você atraia para a sua vida as pessoas e as coisas que você sente que merece. Porque o universo e o mestre conspiram a seu favor. E eles desejam que você seja feliz. Então, por mais complicada que seja a situação, por mais desfavorável que seja uma situação, acredite nesse poder superior. Acredite que existe uma força, existe uma energia, uma fonte primordial, um Deus supremo, uma fonte viva do eu sou. Olhando por você, olhando para você, fazendo por você o que for de melhor. Eu sei que em alguns momentos é muito complicado a gente acreditar nisso e a gente aceitar alguns problemas que acontecem de forma tão inesperada na nossa vida. Mas se você é uma pessoa que tem fé e você precisa ter essa fé sobre-humana, que está além de você, porque é essa fé que te coloca em pé. É essa fé que faz você acreditar que hoje, embora você possa até nesse momento estar sentindo dor, é o melhor dia da sua vida. Hoje é o dia de você, por exemplo, se estar com dor, perguntar para essa fonte suprema. Senhor, o que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho para resgatar nessa existência? Qual é o meu aprendizado? Me dá caminho, me dá serenidade, me dê discernimento, me dê sabedoria, clareza, para que eu possa me manter em equilíbrio e assim prosseguir nessa minha caminhada aqui terrestre. Porque tudo, tudo é muito passageiro. Estamos aqui de passagem. Nós não somos, nós estamos aqui. E estamos de forma passageira. Então, que possamos fazer dessa passagem o nosso melhor. olhar para o mundo de uma forma mais doce. Aproveitar o dia de hoje, dia de São Cosme e São Damião. Deixe a alegria dessa energia de luz, de sorrisos, de doce, de bala, de alegrias, entrar na sua vida. Abra a porta para isso. Sorria, por mais complicado que esteja. Sorria na certeza de que você, que me ouve exatamente agora, você não está sozinho. Então, comece agora. Se abra ao aprendizado. Porque a sua autoestima governa o que você atrai na vida. Atraia coisas boas. Rumo à recuperação da saúde, da harmonia, do amor, da felicidade e da paz. Pense nisso e seja feliz. Vibe Mundial, FM, a rádio.